Debaixo de muita chuva, a atenção dos motoristas deve ser redobrada. E para encarar tanta água, a manutenção dos veículos precisa estar em dia. No período de chuva, é muito importante a gente estar atento aos itens de segurança, como paletas, o limpador de para-brisa, sistema de freio do carro, a qualidade dos pneus. Nos últimos dias, as fortes chuvas têm causado alagamentos em várias ruas de Belo Horizonte e região metropolitana. Diante da situação de muita água na pista, a indicação é que os motoristas parem os veículos em local seguro e esperem a chuva passar. Caso não tenha jeito de fugir da chuva, todo cuidado é pouco, já que algumas partes mecânicas e elétricas dos veículos podem estragar em contato com a água. Quando o carro entra em uma inundação, ele aspira água e o motor trava. Quando ele está em funcionamento, o motor do veículo vai parar e vai ficar imobilizado. A partir do momento que o carro esquenta, começam a acender as luzes devido à oxidação dos conectores. Ele acende a luz de injeção, a luz de ABS, airbag. Se o carro já foi inundado, a recomendação é não funcionar o veículo e procurar o reboque da sua seguradora. Caso não tenha seguro, contratar um reboque e encaminhá-lo para uma avaliação de uma oficina especializada ou de um concessionário.